Música Meu amor, parece que foi ontem que casamos e estávamos realizando mais um dos nossos sonhos. E hoje estamos aqui, oficializando nosso compromisso junto de todas as pessoas que amamos. Já se passaram quase 12 anos e é maravilhoso colecionar esses momentos com você. Eu realmente não imaginava o que Deus tinha preparado para mim quando me apresentou você. A gente se conheceu aos 16 anos e quase 12 anos depois estamos aqui reafirmando nosso amor no segundo casamento dos sonhos com as pessoas que a gente mais ama. E aí quando eu perguntei sobre você Bruno, sua sogra me disse que se ela tivesse escolhido alguém para a própria filha, ela não teria acertado o quanto a Luana acertou. Você acalmaria nos meus momentos mais ansiosos. E com certeza você é o maior incentivador e apoiador dos meus sonhos mais loucos. Te agradeço muito por isso. Eu prometo ser seu parceiro fiel, ser o seu melhor amigo e o seu amor eterno. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.